Oi meus amigos, aqui é a Lady LPS e bom, nesse vídeo eu vou trazer minha coleção de LPS 2018 Provavelmente no final desse ano eu vou fazer de novo, né? Mas como vocês pediram eu vou fazer, então é, vamos para o vídeo Ah gente, antes de começar eu queria falar que eu não vou colocar na ordem dos que eu ganhei, tá bom? Porque não eu vou pegar os que eu pegar primeiro e é Ah, e lembrando, eu só vou mostrar os meus LPS originais No final do vídeo eu vou mostrar os meus LPS do McDonald's todos juntos, tá bom? Então é isso, agora eu vou te começar A primeira é essa pinguinha aqui E ela é antiga, né? Mas ela não é antiga, tipo os LPS antigos, raros e tudo mais Bom, eu não sei decorar muito bem as gerações de LPS, mas essa é aquela geração que as pessoas não gostavam muito E eu acho que é a geração 2, então é Vamos para o próximo O segundo é esse que é LPS novo, então é E ele tem a marquinha de LPS aqui E é isso Também tem essa aqui dos antigos e é da coleção mamãe e bebê Essa outra é da coleção mamãe e bebê dos antigos Esse cachorrinho aqui da nova geração Ai, essa outra aqui eu também acho que é da geração 2 E tá aqui a marquinha Esse outro é LPS novo Outro é LPS novo, né? Esse cachorrinho aqui Mais um Essa aqui também Esse aqui E essa Esses são todos os meus mini LPS Vou mostrar mais de perto pra vocês E essa é a minha única LPS grande Ó, ela fala E aqui tá a marquinha dela E pra terminar, esses são todos os meus LPS da MacDom Ah, gente, eu esqueci de me incluir, né? Então É Bom, então eu também tô nessa lista Então, é Então vou me mostrar melhor também Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau!